Minha irmã trouxe uma amiga O céu lá fora tá nublado O som tocando o tiê Então subimos para o quarto O clima já estava quente O lance já tava rolando E bem longe do prazer O marido dela ligando Para de trazê-la aqui em casa Para, porque isso não tá certo Eu sou homem, a carne é fraca Tô te dando o papo reto Para de trazê-la aqui em casa Para, porque isso não tá certo Eu sou homem, a carne é fraca Tô te dando o papo reto Minha irmã trouxe uma amiga Pra dormir aqui em casa Ela nem me avisou Que a amiga era casada Ela sentou do meu lado Linda, jogou seu encanto Eu tentando disfarçar Ela só me provocando Não aguentei partir pra cima O céu lá fora tá nublado O som tocando o tiê Então subimos para o quarto O clima já estava quente O lance já tava rolando E bem longe do prazer O marido dela ligando Para de trazê-la aqui em casa Para, porque isso não tá certo Eu sou homem, a carne é fraca Tô te dando o papo reto Para de trazê-la aqui em casa Para, porque isso não tá certo Eu sou homem, a carne é fraca Tô te dando o papo reto Para de trazê-la aqui em casa Para, porque isso não tá certo Eu sou homem, a carne é fraca Tô te dando o papo reto Eu sou homem, a carne é fraca Eu sou homem, a carne é fraca Tô te dando o papo reto